Música Eleito com 64% dos votos, Flávio Dino marca o início de um novo tempo no Maranhão. Além do forte impacto que tem para o Estado, sua eleição tem reflexos ainda para o Brasil. É o primeiro governador eleito pelo PCdoB. Sua eleição põe fim aos 50 anos de domínio do mais antigo grupo político do país. Oi Flávio Dino, parabéns aí pela sua excelente e vitoriosa campanha no Maranhão. Agora partindo de sua trajetória política, qual é o valor da sua vitória conquistada ainda nas urnas no primeiro turno? É muito importante em primeiro lugar para o povo do Maranhão. Nosso Estado é bom, belo, rico, de grande tradição cultural. Infelizmente por conta desse modelo político equivocado que se implantou no Maranhão fez com que o desenvolvimento do nosso Estado não chegasse até a casa dos maranhenses. Por isso nós temos os piores indicadores sociais do Brasil. Então eu destaco em primeiro lugar esse sentido de abrir caminho para a melhoria das condições de vida do povo. Depois eu acho que é positivo para a luta política no Brasil, na medida em que é um governo conquistado por um partido comunista de esquerda. Acho que isso ajuda o fortalecimento do projeto nacional de desenvolvimento a partir da compreensão da esquerda brasileira como a condutora desse ciclo na vida política do nosso país. E finalmente, claro, é uma honra pessoal poder exercer essa função de ajudar o meu Estado a virar a páfina do passado, superar o coronelismo e finalmente ingressar no século XXI. Tá certo. E do ponto de vista político-partidário, qual que é a importância dessa vitória histórica para os comunistas? É a afirmação da justeza em primeiro lugar de uma tática acertada, uma tática política ampla que parte da visão segundo a qual o partido é uma expressão da luta do povo, sobretudo do povo pobre, da classe trabalhadora e por isso mesmo, para alcançar os seus objetivos, precisa fazer alianças, culturar frentes políticas que conduzam ao avanço na direção que nós propomos, que o nosso programa propõe. Foi exatamente isso que nós fizemos no Maranhão. Assim como foi uma aliança ampla que permitiu os governos Lula e Dilma, no nosso Estado nós fizemos uma aliança ampla, exatamente para possibilitar a derrota desse império político que lá estava enraizado há cinco décadas e possibilitar esse saldo adiante. Por isso mesmo, é uma vitória que afirma o acerto da condição política do PCdoB nacionalmente e no Maranhão. Na campanha presidencial, os votos obtidos pela presidenta, pela população do Norte e Nordeste foram alvo aí da oposição que classificou como voto dos desinformados. Como chegou a dizer até o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Como que avalia esse tipo de manifestação? O nosso país é extremamente desigual do ponto de vista regional e isso faz com que grande parte da população pobre do nosso país esteja sim efetivamente concentrada no Norte e Nordeste. Longe de, portanto, de isso embasar preconceitos, isso deve embasar uma visão acerca da necessidade de nós desenvolvermos o país inteiro e com isso, a partir disso, combater os preconceitos. Nós precisamos fazer com que todo o país participe do projeto de desenvolvimento e a população pobre do Norte e do Nordeste não votou como votou por desinformação. Votou exatamente por saber ou por considerar que naquele momento a população empobrecida do Norte e do Nordeste havia sido diretamente beneficiada por políticas inclusivas e essa foi a razão do voto. Então foi um voto a partir de informação e de uma postura, de uma atitude de enfrentamento das desigualdades regionais. Acho que essa é a abordagem correta que deve ser feita para evitar essas interpretações estranhas de que o país estaria dividido entre Norte e Sul. Na verdade, a divisão é de outra natureza, é entre excluídos e incluídos. E os excluídos manifestaram a sua voz exatamente na direção que naquele momento era a de afirmação de políticas sociais inclusivas. Obrigada aqui pelas suas informações aos leitores do Vermelho e da TV Vermelho. Parabéns mais uma vez aí pela essa belíssima conquista. Eu quero agradecer a toda a equipe da TV Vermelho, do Portal Vermelho, todos aqueles que nos assistem, aos internautas, porque foi essa solidariedade de todo o país que também ajudou a nossa vitória. Então, a todos aqueles que comigo compartilham da crença de que o Brasil deve ser um país justo, soberano e socialista, que por isso foram solidários à nossa luta no Maranhão, eu também agradeço, representado pela equipe do Vermelho.